O que está aprontando agora? O que está aprontando agora? Cuidado, né? Olha só o que você fez! Vai passar tudo! Flávio! Cumprindo! Hakeel! Incendio! Hakeel! Flávio! Lutou! Melhor desistir! Você ainda não tem vida! Invenção! Inferio! Ok! Inferio! Flávio! Inferiado! Hakeel! Conflito! Inferio! Flávio! Acende! Hakeel! Cumprindo! Ti Pinto! Levioso! Império! Arvo! Levioso! Espegada! Ti Pinto! Hakeel! Flávio! Incendio! Cumprindo! Clássico! Akio! Incebe-o! As criaturas da região podem dormir mais tranquilas agora.